Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora eu quero toda a sua atenção. Vamos falar da TV digital. Muita gente já está assistindo a TV pelo sinal digital e você que ainda não preparou a sua TV tem que correr. O sinal analógico de TV vai ser desligado no dia 30 de maio aqui em Manaus e região. E para saber se a sua TV já está preparada é facinho. Verifica se o número desse canal tem ponto. Isso mesmo. Se você estiver vendo aí na sua TV o número 10.1, fique tranquilo, você já está assistindo ao nosso canal 100% digital. Não conseguiu achar o ponto na numeração? Então confere aí se o nome que aparece aí embaixo é SBT digital ou SBTHD. Se for, tudo certo, tudo ok. Se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora aí, para o que você está fazendo, porque você tem que correr. Para poder preparar sua TV digital para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muito legal, olha só. Muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para o número 147 e forneça o seu número NIS, que é o número de identificação social, informando no 147. Pronto, você já vai saber se você tem direito ou não a esse kit. Não deixe para a última hora, senão sua TV pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, um vigilante de 46 anos morreu com um tiro na cabeça durante um assalto no Distrito Industrial. A vítima foi surpreendida por criminosos no próprio posto de serviço e foi nessa madrugada. Quem traz os detalhes é o Valdir Adriano. Valdir, vamos acompanhar aqui. Pois é, Márcia, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira aqui nessa empresa de logística que fica na rua Javari, no Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, identificada como Charles Frank da Silva, de 46 anos, fazia a segurança aqui da empresa quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo não identificado, que renderam ele e houve reação por parte da vítima. Em seguida, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. A vítima chegou a ser conduzida até o hospital e pronto-socorro, o doutor João Lúcio Pereira Machado, aqui mesmo na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado aos familiares ainda na manhã desta sexta-feira. O que foi passado é que os bandidos entraram, renderam ele, levaram a arma, o celular, a chave do carro, a carteira dele. Aí ninguém sabe, né? O crime vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações no bairro do Alvorada. Até agora, a polícia não tem sinais dos suspeitos que executaram esse vigilante de apenas 46 anos de idade aqui no distrito. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. É uma tristeza a gente ver isso, mas ainda bem que a gente tem a polícia, a polícia trabalha rápido e parece que os envolvidos na morte desse vigilante já foram presos. É um grupo criminoso, inclusive, que assaltou um caixa eletrônico no centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro. O Bruno Fonseca está neste momento na delegacia de roubos, furtos e defraudações e vai trazer pra gente os detalhes ao vivo. Ele está ao vivo lá. Bruno, acharam os autores desse homicídio? Olá, bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste em toda Manaus e pelo interior. Como você já mesma disse, esse bando também é envolvido aí no assalto do caixa eletrônico no Eduardo Ribeiro, no hospital psiquiátrico, no dia 3 de abril. Eles levaram uma quantia, Márcia, de R$ 124.680. Na madrugada, durante a madrugada, eles invadiram lá o hospital psiquiátrico e hoje, na madrugada de hoje, Márcia, eles também entraram nessa empresa de carga eletrônica, uma carga de televisores avaliadas em R$ 400 mil. E no momento em que eles estavam planejando levar essa carga, o vigilante, como o Valdir Adriano disse aí na reportagem, o vigilante tentou reagir, na verdade tentou correr, mas acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo que acertou ali a cabeça. Ele chegou ainda a ser levado para o hospital, mas acabou morrendo. Os quatro envolvidos que estão aqui são Matheus Trindade Salles, de 21 anos, aquele lá da ponta ali da direita, que está de rosa. Logo depois aí vem o Raimundo Freires da Silva Souza, de 33 anos, conhecido como Curica. O Rainel Farias Nunes, de 39 anos, esse que está aqui de azul claro. Logo depois aí do lado dele tem o Tássio Farias da Silva, de 23 anos. Eles aí foram, olha só, Márcia, olha só, eles tinham dois veículos e mais um caminhão baú lá nessa empresa do distrito para ajudar aí, né, nesse roubo. E de acordo com a polícia, eles teriam recebido informações privilegiadas de um funcionário da empresa para poder efetuar aí esse latrocínio, né, essa tentativa de roubo, com latrocínio, roubo seguido de morte. E na ocasião também um adolescente de 17 anos está envolvido. Mas quem vai falar melhor pra gente sobre esse caso é o delegado titular aqui da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, doutor Adriano Félix. Doutor, é uma quadrilha já especializada em roubos aqui na capital, né? Perfeitamente. Já haviam sendo investigados desde o dia 3 do 4, quando praticaram roubo no hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, cortaram os caixas eletrônicos com maçarico, levaram a quantia de R$ 124.680,00. E a partir daí nós começamos esse trabalho investigativo, onde a equipe da DRF conseguiu identificar a maioria desses indivíduos, né? Inclusive, nesse período eles praticaram um roubo também de uma empresa de tecidos no centro da cidade, onde levaram cofres, uma arma 380. E hoje, durante a madrugada, eles, durante um roubo, acabaram matando um vigilante que trabalhava nessa empresa, né? Seria um material de televisores avaliado em R$ 400 mil, onde eles chegaram com um caminhão baú, proveniente de um furto ocorrido há três dias atrás na Praça 14, onde o Curica foi o responsável por esse furto. E mais dois veículos, um Gol e um Fiat Strada. Gostaria de mencionar que esse Fiat Strada foi usado, inclusive, no hospital Eduardo Ribeiro para carregar todos os equipamentos para cortar o caixa eletrônico. E a partir daí conseguimos prender e retirar de circulação essa associação criminosa que vinha praticando vários roubos na capital. Agora, eles também são acusados aí de um roubo em uma loja de tecidos no centro, né, doutor? Perfeito. Essa loja de tecidos, eles conseguiram entrar, levar cofres, levar uma pistola 380, uma quantia em dinheiro, né? E hoje, infelizmente, conseguiram tirar a vida de um funcionário, de um pai de família de 39 anos, com um tiro na cabeça. A pessoa que talvez deu aí essa informação privilegiada para eles, dizendo que essa carga ia chegar na capital, na empresa, está sendo investigada? Como é que é? Perfeitamente. É um funcionário terceirizado que atuou na empresa, né, que teria ligado para o Matheus nessa semana e falou que teria uma carga valiosa de televisores e que se ele teria alguém para praticar o roubo. Ele falou que sim, foi quando ele procurou o Curica e o Curica pegou o restante dessa associação criminosa para praticar esse delito. que responderão agora, é importante frisar, pelo crime de latrocínio, né? E mesmo não levando a carga, eles responderão por esse crime e serão encaminhados para a audiência de custódia. Agora, doutor, qual era a participação do menor e quem foi que atirou no vigilante? É, o menor, ele estava juntamente com o Curica no veículo Gol e ele que daria a fuga para os indivíduos logo após o crime. O Rainer, o Matheus e o Cabeludo, eles estavam no caminhão baú, né? O Rainer era responsável por pegar o vigilante, render o vigilante e adentrar na empresa. E o Tássio, ele estava sendo responsável por pilotar o veículo Gol e daria a fuga também, e daria toda a estrutura, a logística para eles fugirem. Então, muito obrigado pelas suas informações, doutor Adriano Félix. A gente vai chegar um pouco aqui perto para conversar com eles. Rainer, é você, né, Rainer? É você? Você atirou no vigilante, pai de família, pessoa que trabalhava ali todos os dias. O que você sente nesse momento? Nada, claro, não. Nada? A gente se arrepende? A gente diz o... Tá certo, então, muito obrigado. Olha aí, agora todo mundo está tendo essa coletiva aqui na Défide, né, onde eles estão sendo apresentados. Mais pessoas estão sendo investigadas, aproximadamente 10 pessoas estavam envolvidas no assalto lá do Eduardo Ribeiro. E agora eles vão pagar pelo que eles fizeram. Bruno Fonseca para o programa agora. Márcio é contigo. Obrigada, Bruno Fonseca. Eles acham que eles nunca vão ser pegos. É a sensação de impunidade, né, o sentimento de impunidade que faz com que essas pessoas cometam tantos crimes reiteradamente e achem que não serão pegos. É por isso que eles acabaram cometendo o crime lá do centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro, onde eles roubaram 120 mil reais, como disse o doutor Adriano Félix. Depois disso, roubaram uma loja de tecido. Depois disso, fizeram outro assalto e já iam querer roubar aí toda essa carga do avaliado em 400 mil reais, uma carga de televisores, como você acompanhou na entrevista que o Bruno Fonseca fez com o doutor Adriano Félix. Eles acham que eles nunca serão pegos. E aí, na hora que vai interpelar o vigilante, o vigilante, pai de família, trabalhador, querendo defender ali o armamento, querendo defender a empresa, porque é para isso que ele está ali trabalhando, reage ao assalto. E eles com toda certeza pensam, antes ele do que a gente, né? Antes ele. Agora está lá a família chorando o vigilante, como você muito bem viu na primeira reportagem aqui do Valdir Adriano, onde ele trouxe as primeiras informações do vigilante. Está a família desesperada, liberando o corpo lá no João Lúcio, que é isso que eles estão fazendo nesse momento. Liberando o corpo do vigilante no João Lúcio. Vai mandar para o IML preparar o corpo e enterrar o ente querido. Está aqui, ó. Esse é o ente querido que infelizmente morreu em mais um latrocínio nessa cidade. E está ali os responsáveis, indivíduos de alta periculosidade. Tem que ser preso mesmo. Preso, preso, preso. E eu tenho confiança que um dia a gente vai ter prisão perpétua nesse país. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro gastar dinheiro e deixar uma pessoa dessa presa o resto da vida, do que deixar uma pessoa dessa solta. Então que pegue o dinheiro dos meus impostos e invista em uma prisão perpétua. Porque tem gente que não tem condições de viver em sociedade nessa vida. Eu até acredito em reencarnação. Eu até acredito em outras opções de vida que Deus dá para a gente. Mas tem gente que nesse caminho não tem mais jeito. E se mudar e melhorar, a justiça vê e liberta. Libera lá no futuro. Se realmente melhorar, agora se não, fica preso o resto da vida. Porque tem gente que não tem condições de viver em sociedade, não. 11 horas e 40 minutos. 3307-3951-3307-3952. Liga para a gente, participa do programa da comunidade, que a gente está aqui com essa linha aberta para você. E deixa eu te fazer uma pergunta. Já mandou a foto para ganhar um super kit do Seja Digital? Kit conversor? Já mandou a sua foto? A gente tem 10 kits para sortear para você, que é telespectador do programa da comunidade. Você manda a sua foto, tem que fazer uma selfie. Agora, presta atenção. Tem selfie que não está saindo muito certa. Não é só do televisor. Olha só, vamos ver aqui a primeira foto. Mostra uma foto aqui, diretor. Não! Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu quero ver você que está aí do outro lado também. Tem que fazer uma foto com você aparecendo. Faz uma selfie. Cadê a outra foto? Olha aí, essa foto está show. Rapaz, já está piscando, hein? Já está chuviscando o teu televisor aí. A gente vai resolver isso. Já está concorrendo. São 10 kits, tá? Conversores. E eu já expliquei, eu instalei, eu expliquei para você que tem do outro lado. Eu sei tudo sobre kit conversor da Seja Digital. Presta atenção. Então, manda a sua foto assim, como essa que você está vendo aí, tá? Manda a foto para a gente, você já está concorrendo. 11 horas e 41 minutos. Vamos lá conversar sobre como é, a quantas anda a nossa economia, né? A quantas anda a economia aqui do nosso estado do Amazonas e, principalmente, tem alguma coisa acontecendo no nosso polo industrial? Vamos saber agora. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado federal, Paulo Dernei Avelino, que está aqui desde cedinho com a gente, né? Acompanhando, inclusive, o programa. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui com você. Um prazer é nosso. Agora, eu estava vendo aí essa reportagem. Eu também estou indignado. Eu acho isso um absurdo e eu concordo com você. Tem que botar esses vagabundos na cadeia e não pode tirar. Não pode tirar. Porque essa audiência de custódia, custódia, vai acabar tirando esses vagabundos da cadeia e da tia, em nível de 17 anos, que, todo lá, encapuçado, porque não pode aparecer, porque tem menos de 18 anos, pode matar um pai de família, pode matar uma pessoa de bem, pode matar uma pessoa que estava defendendo o pão de cada dia, defendendo o patrimônio da empresa que ele trabalha, foi morto e esses vagabundos aí daqui a pouco são soltos. Isso é um absurdo. Daqui a pouco, infelizmente. Isso deixa qualquer um indignado. Qualquer um indignado. Já está em discussão lá no Congresso a reformulação do nosso Código de Projeto Penal. E a redução da idade penal também. Redução da menoridade. Já é um progresso muito grande para a gente. Há exemplo do que acontece nos Estados Unidos, onde o menor... Eu sempre digo isso, sempre falo sobre o Código Penal e sempre digo para você que hoje o nosso menor não tem a cabeça de antigamente, o Código Penal que é de 1940. A gente precisa trabalhar a cabeça do menor hoje, o menor informado, com acesso à internet, tem informações o tempo todo, amadurece muito mais rápido. E eu sempre discuti isso aqui. O menor tem que ser tratado de acordo com o discernimento dele. Ele tem discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é mal, do que é bem. Ele tem o discernimento, então ele tem que ser tratado desse jeito. Há exemplo do que acontece nos Estados Unidos. E aqui eu nem sei como é que aquele bandido aí que disparou não botou a culpa no menor, que é para eles ficarem livres, porque ele sempre bota a culpa no menor, porque o menor... Só responde um ato infracional. E o ato infracional passa três meses lá numa casa, numa casa, um abrigo de recuperação, e os outros, uma audiência de custódia, são liberados. Isso é um absurdo. Isso tem que acabar, entendeu? Tem que acabar e a gente tem que ir a discutir nossas leis. Nós temos que fazer uma reforma também nesse Código Penal. O Código de Processo Penal está sendo discutido lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Tem muita coisa que vai mudar, vai ser atualizado também. E o ECA também, daqui a pouco já vai entrando nessa discussão para melhorar também. Mas a gente veio hoje aqui para falar sobre o nosso polo industrial. É que eu estou meio... O senhor, né? A gente fica desse jeito. Estou com sangue quente. Ele estava assistindo aqui toda a reportagem desse caso do vigilante, viu também junto comigo aqui o desespero dos familiares quando recebeu a notícia da morte do vigilante, e a gente acaba discutindo também isso aqui, né, deputado? Cidadão, cidadão se indigna com esse tipo de notícia, né? É verdade, é verdade. E ele veio hoje aqui para conversar conosco sobre uma modificação no enquadramento do quadriciclo que é produzido hoje no nosso polo industrial. Está acontecendo alguma coisa? Parece que a Receita Federal está querendo enquadrar o quadriciclo como carro. É verdade. Está querendo enquadrar o quadriciclo. De vez em quando a Receita Federal cria alguns problemas para o nosso polo industrial. E agora está criando esse problema porque mudou a norma que enquadra o quadriciclo como se fosse um triciclo ou como se fosse uma motocicleta, porque ele é 90% motocicleta. Desde o guidom, que é de motocicleta, até todo o processo, o motor, a embreagem, aquela coisa toda, é de motocicleta e é utilizado mais no campo. Então, esse quadriciclo, a Receita simplesmente mudou a numeração da norma e aí está autuando as empresas que produzem aqui. Então, fiz uma reunião nesta semana, apresentei uma emenda na Câmara dos Deputados a uma medida provisória e essa emenda foi pedida à Receita Federal que não vete, porque nós vamos aprová-la na Câmara e eu pedi que o governo não vete. Quem veta é a Receita, quem manda o presidente vetar. Então, fui lá dizer que nós não podemos ficar com uma linha fechada, com 112 empregos, só numa empresa, 112 empregos, sem contar os milhares de outros empregos que gera na cadeia produtiva e também os impostos que são arrecadados, mesmo o produto tendo incentivo. Porque arrecada ICMS, arrecada IPI, arrecada PINS, COFINS, arrecada tanto para o governo, IPI não, mas tanto para o governo federal quanto para o governo estadual, tanto aqui quanto lá fora. Se não tiver o produto, se a Receita Federal insistir em taxar o produto e autuar a empresa, eles vão desativar a linha de montagem e não vai ter qualquer tipo de receita tributária. E os empregos, que não são poucos, também vão sumir. Agora, é impressionante como uma norma, é uma norma que vem do Mercosul, que é o mercado que discute ali, o mercado comum, e simplesmente a Receita Federal resolve enquadrar, pede que o presidente faça isso, autoriza esse novo enquadramento e aí acaba trazendo maior prejuízo. Por quê? Além de fazer a fabricação aqui, as peças quando vêm de lá também já são autuadas, já na entrada lá da Receita Federal e traz um prejuízo danado. Pode trazer mais aí uma leva de desemprego. Pode, pode acontecer. Mas isso aí eu estou cuidando, tenho certeza que nós vamos aprovar essa emenda que eu apresentei, lá nessa medida provisória, e já trabalhando com muita clareza, trabalhando com muita transparência e já indo com a Receita Federal, onde me reuni com o secretário e com os técnicos da Receita, junto com as empresas aqui do Polo Industrial de Manaus, e numa reunião grande, disse para eles que estaria também ainda disposto a aceitar qualquer tipo de contribuição, que eles quisessem mudar a regra que eu apresentei, a emenda que eu apresentei, mas eu espero que a gente resolva isso e salvemos esse polo que é tão importante aqui. Polo de duas rodas, né? E só tem produção em Manaus, Márcia. Não tem em outro lugar do Brasil. Ou seja, ninguém está atrapalhando a produção de outro estado, não. A gente não pode nem dizer que essa decisão da Receita é para puxar a brasa para a sardinha de alguém. Não, não, não. Não é esse o caso. Não, não é esse o caso. É o caso mesmo de arrecadação. Eles querem fazer uma arrecadação. E nós vamos resolver essa questão da nomenclatura. Olha só, é burocracia. Sim, burocracia. A burocracia mudou, os caras estão autuando. E enquanto isso, o pai de família, um está perdendo a vida aqui na... Como vigilante. Como foi o caso do vigilante lá no Distrito Industrial. Outros estão perdendo emprego e nós não podemos aceitar isso. É por isso que eu estou lá trabalhando diuturnamente para que isso não aconteça. E vamos resolver esse problema. Então, a gente já tem aqui algumas manifestações de quem faz, de quem está no polo de duas rodas, inclusive empresários que estão preocupados. Existe como contornar isso? Não tem por que se preocupar. Vai dar para contornar. Vamos contornar pela via legislativa. Essa emenda que eu apresentei resolve o problema e foi exatamente o fato de eu ter ido à Receita Federal que não foi a primeira vez para tratar desse assunto. E já fui outras vezes, mas a decisão que eu cheguei é que tem que ser pela via legislativa. E fui comunicar ao secretário da Receita que apresentei a emenda exatamente para evitar que eles vetem. E decidir por meio de lei faz com que no futuro eles não tenham de novo um novo pensamento de querer reenquadrar novamente. Exatamente. Então, está na lei, está claro, tem que obedecer o que está na lei porque lei foi feita para ser cumprida. Claro. Agora o senhor falou sobre geração de emprego e renda, está preocupado com essa dificuldade que o polo de duas rodas está enfrentando e falou sobre a questão de a gente evitar esses desempregos. Por falar em emprego, tem um concurso da SUFRAMA, falando ainda da nossa Zona Franca, que está em vias de expirar. É um concurso que ainda tem 45 vagas excedentes para poder convocar essas pessoas para que eles possam fazer parte dos quadros da SUFRAMA. Como é que está sendo trabalhada a situação da validade do concurso? Estou trabalhando essa questão já há algum tempo. O concurso expira agora dia 5 de maio, mas tive uma reunião nesta semana também com o novo ministro do Planejamento, que eu vinha conversando com o ministro anterior, que foi presidir o BNDES. E agora eu estou conversando já, fizemos uma reunião grande com o ministro e com os técnicos do ministério, exatamente para que esses 45 concursados pudessem ser admitidos antes que o concurso expire. Isso é necessário, Márcia, porque a SUFRAMA tinha a FUCAP, a fundação, essa fundação que prestava serviço, tinha 600 funcionários prestando serviço para a SUFRAMA, mas o Ministério Público foi em cima e a FUCAP deixou de prestar esse serviço. A SUFRAMA fez o concurso, já admitiu 240 mais ou menos e estava faltando mais uns 70 e poucos funcionários, que eu pedi para o ministro definir a vida ou definir pela contratação desses 45 e isso deve acontecer. Vai, deve acontecer, até mais. São engenheiros, são analistas tributários, são analistas técnicos, melhor dizendo, são analistas administrativos, engenheiro civil, engenheiro florestal, agentes, engenheiros operacionais, que dão suporte para a operação do Distrito Industrial. É necessário fazer isso, é necessário que faça isso, porque a SUFRAMA não é só Manaus, a SUFRAMA tem em toda a Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e também no Amapá. E nós precisamos ter gente capacitada para tocar essa burocracia, que muitas vezes atrapalha. E se não tiver gente, atrapalha também. Não, a burocracia é chata, mas ela é imprecedível para a forma como nós vivemos e como nós estamos gerenciando administrativamente os nossos poderes. Então, é inevitável que nós usemos a burocracia para poder deixar formalizado todos os atos administrativos. A gente precisa disso. Nós estamos trabalhando com dinheiro público, então é imprecedível que tenha uma determinada burocracia. Agora, trabalhar a burocracia com uma pessoa que não tem habilidade com a documentação e não tem habilidade na aplicação da lei, é diferente você trabalhar a burocracia com alguém que saiba manusear a legislação e saiba manusear o trabalho de uma repartição pública. Exatamente. Porque essa pessoa que sabe que, no caso, é o concursado, ele vai saber desenrolar tudo e fazer com que a burocracia seja uma válvula de andar rápido ali os trabalhos. Poucas vezes eu vi uma pessoa com bom senso e conhecimento de causa como você tem. Você está me entrevistando, conhece as coisas, sabe como as coisas acontecem e eu estou realmente feliz de estar aqui conversando com você. Eu gostaria de conversar sobre isso, porque eu sempre digo que toda vez que vem alguém de lá, de Brasília para cá, a gente suga o máximo. A gente pesquisa, a gente estuda para poder fazer com que a entrevista seja bastante produtiva. Você é advogada? Sou. Muito bem. Também. E lembrando que toda a equipe ajuda, né? Claro. Eu sempre digo que eu sou só a pontinha desse novelo todo, que tem todo um... Olha lá o pessoal que está todo ali trabalhando, né? É uma produção grande. É, é enorme. Não é à toa que você faz sucesso aqui no programa. E o senhor está sendo cercado o tempo todo, desde a hora que o senhor chegou, né? É verdade. É a gente falando com o senhor, lá vem o produtor, lá vem o diretor, lá vem não sei o que, né? Para poder trazer essas informações. Vamos falar sobre só mais uma coisa que também trouxe uma preocupação para mim. Inclusive, eu estava... Quando eu vi aqui o roteiro, que a gente estava falando sobre esse assunto, nós vamos falar também sobre a produção de equipamentos para a academia. Me trouxe uma certa preocupação, porque eu mesmo fui pesquisar há uma semana uma bicicleta ergométrica e a gente vê lá que a bicicleta está lá com o símbolozinho da Zona Franca de Manaus. E ela também está ameaçada, esse polo de... O setor de academias está ameaçado também? Eu te digo o seguinte. Todo produto que é produzido aqui em Manaus, ele, de uma forma ou de outra, ele sofre uma ameaça. Quando não está sofrendo a ameaça da Receita Federal, que quer tributar um produto através de uma mudança de norma como essa, vem deputados, senadores, querendo puxar a brasa para os estados deles e aí apresentam projetos que isenta de imposto e, sobretudo, dois impostos que são a base da Zona Franca de Manaus, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Importação. Então, esses dois impostos, sobretudo o IPI, mas também o Imposto de Importação, são a base que dão a proteção para os produtos da Zona Franca de Manaus. E aí, deputados apresentam projetos. Nesse caso, da linha fitness, de equipamentos para as pessoas fazerem exercícios... Bicicleta ergométrica, principalmente... Esteira... Quem usa em academia e também quem é o comprador, como por exemplo eu, que a gente tem uma bicicleta em casa, uma esteira... Eu também tenho, faço... Tem que ter, na correria, né? Exatamente, esteira, bicicleta, aquela bicicleta que fica parada, enfim. Então, veja só, estão querendo tirar o IPI, isentar de IPI e isentar de Imposto de Importação esses produtos. Se fizer isso, como são produtos que são pesados, eles saem de Manaus e vão para o resto do Brasil. Se tirar esses impostos, aí a gente perde o ponto. Vai comprar de fora para trazer para cá. Vai comprar de fora. Não tem mais porquê. Só para você que está aí em casa entender, como é que um país, ele regula a sua economia? Como é que ele incentiva a produção interna e como é que ele coíbe a compra de produtos de fora para cá e, consequentemente, trabalha quem está aqui produzindo o produto? Justamente nesses impostos de importação e de exportação. Ele melhora o imposto de exportação, diminui, fica bem pouquinho para você poder vender para fora e aumenta o imposto de importação para que você, para que o empresário, não consiga comprar esse produto de fora e traga para cá, para dentro. E, dessa forma, incentiva a produção aqui dentro. E é esse que é o grande problema. Porque quando eu fui lá fazer a escolha da bicicleta, só para a gente terminar aqui, tinha lá uma bicicleta importada, lá na mesma loja que eu vi. Sim, que era mais cara. Exatamente. Claro. Então, eles... Sabe por que é mais caro o importado? Porque tem um IPI. E esse IPI, Imposto de Produto Industrializado, tanto ele vale para produzir no Brasil. Quem quiser produzir fora de Manaus, tem que pagar o IPI. 10%, 15% de IPI sobre o valor do produto. Quem quiser importar, vai pagar também aqueles 10% ou 15%. Porque, ao entrar no Brasil, o produto sofre também a tributação desse IPI. E na Zona Franca de Manaus, é zero. Zero. Não paga. É por isso que tem incentivo. Então, o pessoal quer também isentar. Qual é o argumento? E aí que vem a minha atuação dentro da Câmara dos Deputados. Eu criei uma norma na Comissão de Finanças e Tributação que não existe no Senado Federal. Essa norma que já criou um histórico, uma cultura de responsabilidade fiscal, impede que o projeto seja aprovado se não tiver, mostrando lá, na lei orçamentária ou na lei de diretriz orçamentária, qual é o impacto da renúncia fiscal. Ou seja, quanto o governo deixará de arrecadar com a isenção daquele produto, entendeu? Então, se não estiver na lei orçamentária e na lei de diretriz orçamentária, essa norma que eu criei, que foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, engaveta. Engaveta o projeto. Não quero nem saber. Coloque em votação, mas já vai com o parecer contrário do relator. E aí vai ser engavetado. Ele é simplesmente engavetado. E aí não é aplicadas alíquotas e a gente continua... Não, morre ali. Dorme mais um dia. Ele é aprovado normalmente na Comissão, eles aprovam normalmente na Comissão de Economia, aprova normalmente na Comissão da Amazônia, mas quando chega na Comissão de Finanças e Tributação, essa norma que é um filtro que eu criei, que protege não só a Zona Franca de Manaus, mas protege também o Brasil de responsabilidades de muitos políticos que querem fazer populismo à custa do dinheiro público. E aí a gente protege a economia brasileira, protege a Zona Franca de Manaus. Antes de mais nada, protege a Zona Franca de Manaus e protege a economia como um todo. E protege a economia, protege os empregos. Então, graças a Deus, quando chegar na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, esse projeto que não tem a previsão da renúncia fiscal na lei orçamentária, eles vão ser rejeitados. 11 horas e 59 minutos. Foi um prazer receber o senhor aqui hoje. Um prazer todo meu. Me chama outras vezes que eu virei. Ah, vai ser ótimo pra gente conversar bastante, porque esse é um tipo de assunto que eu não dispenso. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11h59, daqui a pouquinho vira o relógio. A gente vai pra um rápido intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Lembrando que daqui a pouquinho tem shot com pimenta. Pessoal do shot com pimenta, vamos se forçar aí que a gente vai montar agora aqui pra tocar muita música, porque hoje é sexta. Começaram a rocha na batida do paredão, bebeu, desceu no bolachão. Na batida do paredão, bebeu, desceu no bolachão. Na batida do paredão, bebeu, desceu no bolachão. A batida do paredão, bebeu, desceu no bolachão.